Assustou, ele assusta Eu amo a mão da minha tia, grande, magra Cadê? Continua pegando Ele põe uma força, né? Pega a mão da tia Apaixonado em mãos Olha a cara Ai, meu amor, eu te amo Olha a cara Ele fica encantado Aí ele vai devagarzinho, ó Ele demora, demora, demora Até chegar na mão Pode pegar a mão Pega a mão da tia, pega Ih, cansou Cansou? Pega a mão Pega, ó Pega Vai Pega firme, vai Olha lá É E o ventinho da inalação saindo pela boca Pega a tia também Ai, pega a press Olha lá Saindo pela boca, olha lá Olha lá É Cadê o ventinho da inalação saindo pela boca, seu gordo Ai, seu gordão E o ventinho da inalação saindo pela boca, seu gordo O ventinho da inalação saindo pela boca, seu gordo e seu gordo